Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Boa noite para a LP Musiqueira e Hugo S, Vani Lúcia Junqueira e todo mundo que estava aí na audiência. Não vão embora, a gente hoje vai começar um papo muito sério. Nós estamos na Semana do Nunca Mais, hoje foi instalada a primeira sessão da Comissão de Anistia, que durante os quatro anos do governo do inominável não funcionou, ao contrário, tirou direitos de anistiados. E a gente trouxe, convidamos três pessoas que tiveram um impacto grande nas suas vidas da ditadura militar. O nosso primeiro convidado teve um pai baleado, enfim, se o Marcelo conseguir entrar, o Marcelo nasceu na clandestinidade e o Azenha teve a casa invadida. Pouca gente conhece esse passado, enfim, o Azenha escreveu já algumas coisas sobre. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa memória e desse impacto que foi 21 anos de ditadura militar no Brasil. E em alguns momentos, ao longo desses 21 anos, com tortura, com exílio, com cassação, infernizando a vida de absolutamente todos que se opuseram à ditadura militar. E durante os quatro anos do governo Bolsonaro, o Fórum Sindical, toda véspera de golpe, a gente fez uma decelebração, né? A gente já trouxe aqui muita gente para falar, porque a gente acredita que precisamos falar, precisamos educar para a democracia, para que isso nunca mais se repita. Então, a gente vai continuar falando, embora esse ano a milicada foi proibida de celebrar o golpe, porque eles celebravam o golpe como sendo a revolução, etc. E hoje foi muito bonito, cinco horas de sessão, da primeira sessão da Comissão da Anistia. Mesmo assim, a gente precisa falar, porque existe uma parcela da população que ainda acredita que, na época dos militares, não tinha corrupção, e todas as bobagens, que só era perseguido quem era bandido e coisas do gênero. Então, eu vou chamar meu primeiro convidado que esteve hoje, que faz parte do conselho. Ele representa os anisteados, um advogado brilhante, especialista em direitos humanos, Marcelo Shoa. Será que ele conseguiu entrar? Olá, pessoal! Tudo bem, meu querido? Minha querida, tudo bem? Foi um dia muito emocionante, você já antecipou a ir para a audiência do Fórum Sindical. Quero dar boa noite, desculpar o áudio diferente, o vídeo diferente, mas eu estou no aeroporto. Daqui a pouco eu embarco de volta para Fortaleza. Foram três dias de muita atividade, hoje foi a instalação formal. Então, enfim, um beijo muito grande, foi uma honra muito grande participar com você sempre, tá certo? Hoje foi um dia realmente muito especial, estou doido para lhe contar. Eu estou... A gente está louco para ouvir, até separei um trechinho do presidente da Comissão dos Direitos Humanos, o André Carneiro Leão, porque eu acho que ele sintetiza, Marcelo, que a gente já discutiu aqui várias vezes. Então, eu queria que o Gui colocasse, mas antes disso, eu quero colocar já o Fernando, que está aqui na sala também, e o Fernando tem um monte de coisa boa para nos contar. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Maria, é um prazer estar com você. Flor, Marcelo, é um prazer estar com você também, está aqui contribuindo com esse debate. Muito bem. Então, eu vou colocar o videozinho que fez parte da sessão hoje da abertura. Só um pouquinho, Gui, deixa eu só explicar. Esse é o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que foi restabelecida, porque no golpe também acabou-se com isso, direitos humanos não existiam nesse país, com o inominável. E foi algo muito, muito, muito emocionante mesmo assistir grande parte da cerimônia, foi uma cerimônia longa, e hoje teve o julgamento, né, na primeira sessão. Então, eu queria ouvir na voz do presidente da comissão aquilo que eu acho que sintetiza muito o que a gente vai fazer nesse programa. Solta, Gui! O momento é um momento, como disse, histórico, de retomada para o país. O Brasil precisa concluir a sua justiça de transição. E a justiça de transição passa, sim, pelo direito à memória e à verdade, mas não será concluída se não avançarmos no processo de responsabilização e de depuração das instituições. Se ainda vivemos para observar o que aconteceu no último dia 8 de janeiro, é porque essa justiça de transição não foi levada a efeito em sua completude. Nós temos, ministro, no CNDH, uma missão que deve ser exercida, que é a missão de apuração dos graves crimes contra os direitos humanos. Essa missão só foi exercida na história do Conselho uma única vez, mas nós temos o compromisso de fazê-lo novamente. O que aconteceu no país nos últimos anos precisa ser apurado e responsabilizado. Nós não podemos aceitar que sigamos num processo de amnésia coletiva. Não podemos aceitar que se mantenha... É, a gente não pode aceitar essa amnésia coletiva, a gente precisa ter justiça de transição. Marcelo, sintetiza aí para a gente como é que foi essa primeira sessão, o que você tem de novidades para a galera e quais são as expectativas aí. Bom, professor, boa noite, Fernando, meu grande companheiro de luto da advocacia, colega do prerrogativo e homem forte do tema da geopolítica da Lava Jato e seus danos para a soberania nacional para esse país. É uma honra sempre debater com você, presente, Fernando. A honra é minha, Marcelo. Estar com você aqui, com a flor, nesse fórum sindical. Muito bom, Fernando. Trô, essa fala do André, o André não é o presidente da comissão de amnistia, ele é o presidente do Conselho dos Direitos Humanos. Dos Direitos Humanos. Isso, é. Estiveram presentes hoje na formação, na mesa de instalação da comissão de amnistia, o ministro do Estado dos Direitos Humanos, da Dania, Silvia Almeida, a presidente da... O seu assessor especial de Memória, Verdade e Justiça, do Mário Miranda, a presidente da Comissão dos Direitos Humanos, da Câmara dos Deputados, que é o companheiro do Estado do Ceará, Luiziano Luiz, o André, que é do Conselho, uma outra colega, que é adiapana da comissão de amnistia, Ana Oliveira, mas a presidenta da comissão de amnistia é a professora Enea Justiça Almeida. Então, assim, foi muito bom esse recorte que foi feito da fala do André, porque ele sintetizou o que durante esses últimos dias a gente já vem fazendo, não sei se você sabe, mas essa instalação da comissão de amnistia, hoje, ela sucedeu a um encontro que o ministro dos Direitos Humanos e a comissão de amnistia teve com as amnistianas e os amnistianos, e que anteontem teve com os familiares de mortes desaparecidas por isso. Então, assim, o André veio com uma fala que sintetizou os três dias, foi muito bom, mas o que de fato aconteceu depois foi a apreciação de quatro casos emblemáticos que retomam os julgamentos da comissão de amnistia, que era uma comissão de Estado que nos últimos anos, ao invés de se dedicar àquilo a que a sua função legal lhe correspondia, que era criminalizar a ditadura, reparar simbolicamente aqueles que foram perseguidos e fortalecer a memória de um período tenebroso que não vinha fazendo, que estava desvirtuado. E foi muito importante, eu queria dizer para o Fernando, a participação do ministro de Estado dos Direitos Humanos, do ministro da Universidade do Silvio Almeida, porque a comissão de amnistia é um órgão de assessoramento direto ao ministro, mas a comissão de amnistia é um órgão de Estado. Então, ele assessora o ministro no máximo com uma relação de subordinação administrativa, mas não de subordinação de mérito. E nos últimos quatro anos, às vezes, às vezes, quando não eram indeferidos pela comissão de amnistia, os requerimentos que eram feitos, eram indeferidos pela ministra dos Direitos Humanos, de então, que simplesmente agia politicamente e não do ponto de vista da busca da justiça, que é o objetivo da comissão de amnistia. E a presença do ministro Silvio Almeida foi muito importante, porque ele fez um discurso de abertura, ele fez para variar um discurso extraordinário. O ministro Silvio Almeida, ele... Fernando, ontem eu tive uma fala como representante dos anistianos e das anistiadas, dos anistiados, dos anistiados, e preparei um discurso, sabe? Eu tinha dez minutos para falar, preparei um discurso, quando chegaram na hora, aí disseram, não, você não pode falar dez minutos ou três minutos, e eu, bom, eu abamacei aquilo ali e acabei fazendo um discurso de provínio, que eu acho que foi bom, que contemplou, mas eu queria fazer isso, porque eu queria fazer um discurso bonito na frente do ministro Silvio Almeida. Mas hoje eu descobri que isso é uma tarefa impossível. porque ele fez hoje o de abertura da comissão de anistia e é aquela coisa, ele vai ao extremo da capacidade intelectual que um ser humano pode ter e ao extremo da capacidade humanística que um ser humano pode ter também. Ele foi genial, ao mesmo tempo em que ele legitimou a importância da comissão de anistia, ele não participou, ele assistiu uma das seções de julgamento, mas não o perdiu, ele respeitou a autonomia, a soberania da comissão de anistia, inclusive um pedido de perdão, que eu acho que se transforma num fato muito importante, porque é o momento que o Estado brasileiro pede para aquela pessoa que está requerendo a condição de anistiado de anistia, perdão de forma formal pelas barbaridades que cometeu durante a ditadura militar e agora foi um adicional e algumas violações que foram também cometidas pela própria comissão na gestão anterior e ao não reconhecer esse direito, escapava da sua função constitucional, legal e constitucional, de reconhecer a ditadura como um gravíssimo equilíbrio histórico e, inclusive, se comprometer enquanto Estado brasileiro não só a reparação simbólica da vítima, mas a garantia de preservação de democracia para todo o povo brasileiro e doravante. Então, Fernando, eu queria dar esses esclarecimentos iniciais e dizer para você que estou muito emocionado, não pensei que fosse me emocionar tanto porque havia estudado esse processo, mas o depoimento daqueles que estão buscando a reparação ou dos familiares ou de um advogado que esteve representando um deles porque estava no hospital, e as pessoas velhas, sem tempo passo, muito envolveram os familiares de terem aquela sensação ou aquela certeza de que os seus entes queridos ou que os seus pais ou que as suas mães ou seus tios ou suas tias ao contrário do que o Estado brasileiro dizia eram criminosos, que na verdade são heroínas e são heróis desse país e que ajudaram a que a gente tivesse a condição, Fernando e o Flor, de hoje estar aqui conversando abertamente sobre esse tema, mesmo durante um período de retomada de um avanço civilizatório que tenha sido conquistado, que foi paralisado, mas que vai ser reencaminhado, essa é a crença de todos nós. Olha lá, tem gente aqui indignada, a Vaniru se pergunta onde separar os direitos humanos da professora assassinada pelo aluno adolescente ou então psicopata, como é que a gente quer defender os direitos humanos se o Bolsonaro não os respeitou e ainda está ileso? Eu acho, o Vaniru, eu vou deixar os meus convidados também comentarem sobre isso, mas eu acho que quando a gente começou esse programa na fala do André Leão, essa ideia de que não pode haver democracia plena se a gente não fizer uma justiça de transição significa, inclusive, a gente ver o Brasil, entender, a segunda parte do nosso programa, a gente vai falar muito disso do 8 de janeiro entender esses crimes e esses crimes eles precisam ser punidos, sem isso a gente não vai, obviamente, o Brasil, nós não tivemos justiça de transição, essa é a questão, veio a anistia e foi uma anistia que serviu para anistiar os torturadores, os anistiados e anistianos, como diz o Marcelo, até hoje muitos estão procurando seu direito, tiveram suas vidas e suas seladas, eu queria ir para essa linha, hoje teve o julgamento do Ivan Valente, se você quiser se fala um pouquinho sobre isso, porque é um dos mais conhecidos do julgamento de hoje, mas eu queria... Eu vou precisar falar porque daqui a pouco eu embarco. É, você vai sair, isso. Eu poderia dar só a luz geral e aí eu me sinto amplamente contemplado pelo Fernando que entende da temática que vai fazer... Eu não vou conseguir exercer essa procuração com toda a proficiência que merece, mas eu queria também antes de você embarcar, dizer o seguinte, primeiro parabéns a você por essa participação à comissão, ao governo e só para fazer o debate, você veja que essas essas marcas das torturas do desaparecimento são marcas não só físicas, mas psicológicas nas famílias dos desaparecidos, nas famílias dos torturados, nas famílias dos violentados, que ainda é presente em todos nós, por isso esse reconhecimento é muito importante. Então, eu queria que vocês dois, então primeiro o Marcelo que está embarcando depois do Fernando, o Marcelo vai dar um informe rapidinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o Marcelo falou que você emocionou muito, mesmo estando muito preparado, por quê? Porque o Marcelo nasceu na clandestinidade, minha gente, o Marcelo teve seu pai preso, torturado, a sua mãe tentando tirar o pai da cadeia e ele e o irmão nasceram na clandestinidade, qual é o efeito disso na vida de vocês? É um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho dessa emoção também, tá, Marcelo? Pronto, é uma situação diferenciada, e aí eu devo dizer a você que eu sou militante de direitos humanos, o Fernando sabe disso, a minha advocacia é uma advocacia voltada para setores específicos na área trabalhista e sindical de servidores públicos, mas, além disso, eu tenho uma advocacia vocacionada aos direitos humanos, eu já fui gestora da Donaloria Especial de Direitos Humanos no governo do Estado do Ceará, eu estudo essa área, eu tenho pós-doutorado nisso, mas durante essa trajetória, o que eu quero dizer para você, e ele digo como amigo e você sabe disso, e é por isso que eu estou externando, eu tenho transitado por todas as áreas transversais de direitos humanos, mas o tema da Memória e Verdade e Justiça foi um tema ao qual eu sempre, eu sempre apoiei, eu sempre ajudei, na verdade, eu os concederam, meus tios e minhas tios, eu nasci naquela destilidade, mas eu nunca tinha enfrentado de frente até a transição de governo, em que eu acabei com força de que compreenderam que eu era a pessoa, talvez, a dar contribuição no GT dos Direitos Humanos nessa área, sendo participando da Relatoria de Memória, Verdade e Justiça e também de violência política, e foi ali que eu, de fato, entendi que eu faço parte da coisa, eu, inclusive, Fernando, já recebi um título muito honroso de cidadão de Fortaleza pelo fato de não ter nascido na cidade em que eu deveria ter nascido, porque a ditadura nem me impediu que isso acontecesse, então, eu acho que eu tenho hoje uma condição, talvez, intelectual, de idade, de maturidade, de enfrentar um passado que para mim também é difícil enfrentar, e eu quero conversei com meu pai sobre tortura, não é coisa que pais conversam com os filhos, mas ele esteve comigo assistindo a audiência de hoje e eu vi me esmarejar nos olhos de um pai que sentiu orgulho de ver que a luta continua, porque, na verdade, são pessoas, a minha mãe se incluiu nessa história tantas, outras, milhares e milhares de brasileiras e brasileiros que ousaram enfrentar os canhões com as flores, que ousaram lutar até vencer a ditadura e que viveram um risco real, não bastasse o que já passaram durante os 21 anos de ditadura de um retrocesso. Quantas vezes, não conversamos eu, minha mulher, meus filhos, meus pais sobre uma rota de saída do Brasil, porque, durante quatro anos, nós passamos precisando sobreviver a uma pandemia brutal, com alguém que deveria estar sendo o líder da luta contra a pandemia, fazendo galhoca, brincando, gozando da nossa cara, mas, ao mesmo tempo, ameaçando diuturnamente a democracia, voltar a um estado de terror que a gente já passou, a gente sente as dores, as dores passam para nós, dos pais, para a minha geração, passam da minha geração, a geração dos filhos, isso é muito perigoso, muito perigoso, Fernando, o que aconteceu, eu estava em Brasília no dia 12 de dezembro, quando houve aquela piada, e logo em seguida veio o dia 8 de janeiro, então, a gente tem que entender que a luta pela democracia é uma luta diária, e que a nossa responsabilidade da comissão da amnistia é reafirmar o estado democrático de direito, para além das reparações, a gente explicar para as novas gerações, e a ditadura é o pior do que se possa imaginar, ele não acaba só com a sua liberdade individual, ele acaba, ele impede de votar, ele destrói economicamente uma ação, ele elimina pessoas, é uma sabotagem ao direito de esperança, que se possa construir para o futuro, e ela é injusta com aqueles que combatem, não só praticando injustiça, contra os que combatem corretamente, como enaltecem, aqueles que jamais poderiam ser enaltecidos, exatamente porque são agentes de terror, se nós tivéssemos atravessado a justiça e transição correta, eu posso lhe assegurar que o Bolsonaro, enquanto deputado estadual, jamais teria tido a coragem ou ousadia de proferir um voto em um impeachment de uma presidenta legitimamente eleita, homenageando um torturador, porque tortura é crime léssor à humanidade, e tortura é algo que a gente tem que banir do nosso país, seja nas circunstâncias de exceção de um estado de terror, como nas circunstâncias também atuais, porque por falta da transição as instituições também não foram corretamente transformadas, então uma estrutura autoritária aconteceu na polícia, aconteceu no iniciar, de modo que se tornou mais ou menos natural que setores da sociedade fossem eliminados ou naturalmente através de vírus de covid ou diretamente através dos esquadros de extermínio das milícias e etc. Então a nossa responsabilidade é muito reportada. Eu queria dizer para a para a pessoa, a colega que se manifestou, como é que a gente vai defender direitos humanos, isso, como é que a gente vai defender direitos humanos se todos nos dizem. Bom, nós estamos tentando reconstruir uma pauta, não me cabe aqui dizer que vou que a comissão de anistia vai se comprometer com o que o André disse, com a criminalização dos torturadores, não é a tarefa da comissão, mas é uma tarefa que eu entendo que lese a humanidade é lese a humanidade, que quem torturou, quem cometeu o crime lese a humanidade precisa pagar, mas é uma tarefa de Estado, é uma tarefa que entende também uma mobilização da sociedade para, junto ao Supremo Tribunal Federal, reinterpretar a lei de anistia e quer dizer para ela que ficou com muita esperança, porque hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que eu não sabia pela boca do próprio ministro igualmente, que já está sendo criado também uma comissão de estudo das consequências da escravidão, do tratamento escravocrata que esse país teve no passado e que se perpetua de forma integral hoje, como algo que precisa ser posto no centro do pensamento. Então, nós estamos num momento de disputa pelo país, mas, é como disse o próprio ministro, nós já vencemos uma eleição que já é uma grande vitória e, a partir daí, a gente tem que ter confiança no passo de cada vez e vamos terminar. Mas, estava travou? Travou. Eu acho que eu já vi o inocente do show atrás dele desesperado. Não, não, eu estava dizendo o seguinte, o ministro Igualmeida disse assim, vamos entender que a vitória nas últimas eleições já foi uma grande vitória e que, a partir de agora, a gente está, em suma, tentando juntar os capos daquilo que foi destruído, não foi só um projeto de direita, foi um projeto fascista. Então, a gente precisa acreditar no futuro, precisa acreditar que aos poucos nós vamos conseguir recolocar os pilos nos is e o presidente Lula está muito obstinado em colocar o Brasil de volta nas regras da qual jamais deveria ter saído. A comissão de ministria fará a sua parte, o Frô. Fernando, eu lhe garanto isso. E, Frô, eu só queria dizer o seguinte, eu realmente, não foi meu pai, não, foi o Mário Albuquerque, aqui do outro lado. Eu achei que era o Marcelo, que era o Ruxoa que estava aí. Estamos várias pessoas voltando ao mesmo tempo, cada um para o seu estado. E eu fui chamada agora. Eu queria lhe dar um beijo, agradecer a oportunidade de participação do seu programa. Dizer, Fernando, que só não escutei você falar, porque precisava falar antes do que eu falei. Mas, meu amigo, sustente o debate que eu sei que você... Foi um privilégio escutar o seu depoimento. Beijo, querido. Boa viagem. Beijo, querido. Viva a democracia. Viva a democracia. Viva o Brasil. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Muito bem. Tchau, Marcelo. Sai, Marcelo. Se me permite um comentário exatamente sobre a pergunta que foi encaminhada sobre... Acho que foi como discutir direitos humanos quando os direitos humanos da professora é desrespeitados. Eu acho que se nós, primeiro, antes de falarmos a palavra direito, nos concentrarmos no humano, no humanismo, nós conseguiremos fazer a interconexão para entender isto. a criança que entrou no colégio com uma faca e matou a professora, essa criança é vítima e vitimou a professora do que a gente poderia chamar de desumanidade. e isso que nós vimos na construção dos quatro anos de governo Bolsonaro e que representou um histórico de desumanidade do país. Quando é importante nós, para não ficarmos somente na teoria, descrevermos um pouco o que nós falamos de tortura. Nós falamos de cano colocado no ânus do torturado para que ratos ingressassem por ele. Nós estamos falando de choques elétricos na janitália das pessoas. Nós estamos falando de torturas físicas bárbaras e mulheres grávidas. Nós estamos falando de assassinatos brutais, estupros de mulheres na frente dos seus companheiros. Nós estamos falando de desaparecimento de crianças que foram retiradas dos pais, não só na Argentina, mas aqui, e os pais assassinados se entregue a outros. ou seja, quando nós saímos da teoria e descrevemos uma prática, aliás, aqui, hoje, eu estou com esse livro que é inesquecível, esse livro que quem não conhece Brasil nunca mais deve conhecer, aonde se descreve as torturas. um livro que eu li recentemente, que é um livro de uma mistura de verdade e ficção, é esse aqui, K. Excepcional. Então, primeiro, quando nós, quando a Comissão de Anistia reconhece a figura de anistiar, de perseguido político de determinada pessoa, meu pai foi declarado perseguido político. Quando o Estado faz isso, assim como quando o Papa pede desculpas em relação aos judeus vítimas do Holocausto, assim como quando o presidente do Canadá pediu desculpas ao assassinato dos índios, e chegaremos ao ponto que os militares brasileiros devem perder desculpas em relação aos torturados, nós reestabelecemos o mínimo de humanidade que deve ter entre as relações humanas. E a falta desta humanidade é que faz com que negros, pobres, sejam assassinados, assassinados diariamente nas periferias da cidade. A falta de humanidade é que faz com que nós tenhamos 60 mil estupros de mulheres por ano. A falta de humanidade é que faz com que nós sejamos o terceiro país que mais prende do mundo colocando pessoas numa pocilga. humanidade portanto, quando nós reestabelecemos o humanismo, nós passamos a compreender que aquela criança que invadiu a escola e não é a primeira vez que isso ocorreu no Brasil, não existia isso aqui. Isso é uma importação de uma psicose americana daqueles soldados que foram matar pessoas no Iraque, no Vietnã, e que acabaram eles mesmo sendo vítimas de uma desumanização e voltaram tão afetados psicologicamente que acabaram praticando atos de desumanidade com outros. E nós estamos vendo essa importação aqui. A importação que faz com que o outro acabe sendo visto como um objeto, como algo desumanizado a qual se pode matar, estuprar, assassinar, desimar. Portanto, para responder a pergunta, defender os direitos humanos é defender que todo e qualquer ser humano seja tratado como tal, mesmo aquele que comece o assassinato, porque esse tem que ser preso pelo ato de desumanidade que cometeu e precisa ser, na punição, punido nos limites de respeito ao ser humano, porque, caso contrário, o Estado comete a mesma desumanidade do assassino. para que a gente consiga estabelecer um prumo do que estamos discutindo com direitos humanos. De civilidade, Fernando, de civilidade, porque se a gente não consegue separar minimamente que um adolescente, um pré-adolescente, 13 anos, eu sou professora, nós chamamos de pré-adolescente, ainda não tem várias ferramentas que a gente poderia dizer emocionais para fazer determinados julgamentos. Então, assim, está sendo contaminado, está sendo atacado diariamente nas deep web da vida com a barbárie. E isso que o Fernando diz, importou, trouxe para cá e a gente não teve política alguma educacional, de saúde mental para cuidar disso. Então, a gente precisa reconstruir esse país em vários termos. Agora, se a gente quiser usar da mesma punição brutal, que tipo de educação e que transformação a gente vai fazer nessa sociedade que a gente quer construir uma? E o que é anos fazendo isso aqui? É. Arma. É o que são anos incentivando. O que é incentivar as pessoas a comprarem arma? Eu não sou contra a arma como mecanismo, mas o que é incentivar as pessoas a comprarem arma? Sim. Não é nada mais incentivar um mecanismo que só visa uma coisa, matar as pessoas. Quando você propaga isso, você propaga um psiquê de assassinato. Isso que aconteceu com o guarda municipal lá do Paraná, que foi assassinado, porque ele estava numa festa comemorando seu aniversário com fotos do Lula. É a mesma coisa. Porque a esquerda foi demonizada, não é? É um processo, você precisa desumanizar uma parte da sociedade como se desumanizou os pretos periféricos, associando todo mundo com bandido. Você veja que a gente tem a cara de pau de um Dalanhol, de um Moro e dessa canalhada toda que está no Congresso de questionar a presença de um ministro da Justiça num território de comunidade. Então, é este nível de estigmatização da pobreza que a gente vive no Brasil. Por que ninguém se escandaliza quando tem chacina no Brasil? Por que não saem às ruas? Por que não vê mobilização? Fernandes, deixa eu dar uma zenha para o nosso papo? Ele já chegou, está nos bastidores, deixa ele entrar junto com a gente. Porque as pessoas acabaram aos poucos se dessensibilizando. Mas nós voltamos aqui ao assunto principal, para a zenha falando, amanhã nós fazemos um péssimo aniversário, um aniversário doloroso do dia 31 de março, dia do golpe de 64. Nós vamos lançar amanhã o portal Voz Humana, que é um portal sobre a história do julgamento de presos políticos e precisamos relembrar esta dor que sofremos durante todo o regime de 64 para que consigamos realmente amadurecer o sistema democrático e falar de humanismo. Descrever as torturas, o Azenha há um tempo atrás, eu não posso passar aqui aquele belíssimo documentário que você fez das crianças na ditadura militar, porque tem direito autoral, mas vocês acham por aí, o Azenha foi atrás disso e mostrou que nem as crianças eram poupadas. A gente aqui, o Azenha era uma criança na ditadura militar e teve a sua casa muitas vezes invadida. O Fernando teve que ver o pai dele baleado, o Marcelo nasceu na clandestinidade. Então, o que a gente faz aqui é um processo formativo também, porque nós não podemos esquecer o que foi a ditadura militar, não podemos. se a gente esquece, voltam os bolsonares, que dizem que no golpe contra a Dilma fez homenagem ao torturador da Dilma Rousseff. Então, eu queria, primeiro, eu estou falando aqui, mas assim, eu quero fazer essa pergunta para vocês dois. Vocês dois, o Azenha era pequenininho, tinha o quê? Uns seis anos quando o golpe aconteceu, e lembra, ele tem na memória a invasão das casas. Azenha, como é que é o Azenha que viveu isso? O que tem aí dentro da pessoa Azenha quando pensa o seu pai, o medo que havia em relação a falar determinadas coisas, a ouvir determinada rádio? Como é que, o que isso impacta na sua vida? Oi, Fernando, oi, Maria Fro, bonitona Maria Fro, como sempre. Maria Fro, eu descobri tardiamente que a ditadura foi responsável direta por doenças muito graves na minha família, como ansiedade, depressão, por causa de um clima de tensão muito forte que a gente vivia na infância dentro de uma casa, e como a gente não tinha capacidade de entender o que estava acontecendo, isso impactou a gente de uma maneira muito forte. eu me lembro que quando trovoava em Bauru, eu me jogava embaixo da cama de medo, era um medo não definido na minha cabeça, mas era um medo depois, com análise, com o passar do tempo, um medo relacionado ao fato de que meu pai sumia e não dava satisfação, até porque o partido, ele não era formalmente filiado ao PCB, mas ele era militante e ele recebia orientação de não comentar nada com ninguém. a minha irmã mais velha fazia o papel de dar recados que meu pai mandava, vai lá e fala que a polícia está prendendo todo mundo, ela ia, então ela tinha consciência, o que era melhor para ela, porque ela sabia o que estava acontecendo. Então, acho que um aspecto pouco falado da ditadura é esse, é das pessoas que não sofreram diretamente tortura, meu pai tomou uns safonões, mas daqueles milhões de brasileiros que ficaram calados por mais de 20 anos e que tiveram seus direitos, se não totalmente suprimidos, pelo menos violados. Então, esse é um aspecto que, inclusive, o livro que estou escrevendo um pouco sobre a minha vida e eu trato muito da vida do meu pai, porque acho que falta um pouco na literatura falar dos brasileiros comuns que se ferraram na ditadura, porque o povo fica imaginando como a Folha fez, é uma ditabranda, porque só desapareceram, só morreram 400, desapareceram 200, mas não é, milhões e milhões de brasileiros foram tolidos do seu direito sindical, enfim, do seu direito de ir e vir, do direito de acesso à informação. Esse é um aspecto da ditadura que ficou escondido, eu acho, que eu apontaria como o principal. Muito mais tarde, conversando com meus irmãos, a gente viu que todos nós tínhamos esses problemas em comum, problemas psíquicos, psiquiátricos, ansiedade, depressão, problemas causados por o que nós acreditamos ter sido uma infância e uma adolescência de muita tensão, porque meu pai começou a ser perseguido em 1952, muito antes da ditadura formal, meu pai começou a ser perseguido em 1952, a primeira entrada da polícia na casa dele foi aí, no interior de São Paulo, e de 1952 a 1985, ou seja, é muito tempo que você vive sob essa tensão grande em casa e uma insegurança muito grande, então, esse é um aspecto que eu acho que as pessoas que não viveram esse período, às vezes elas vão, por exemplo, ver um, elas se divertem, elas vão ver a exposição da Rita Lee, elas acham nossa, que absurdo, tiraram esse pedaço da letra da Rita Lee, mas era muito mais do que isso, era não poder ler alguns livros, os livros de capa vermelha da minha casa todos desapareceram, e meu pai brincava, ele falava, os caras entravam aqui na nossa casa e levavam os livros de capa vermelha que não tinham nada a ver, e eu achava, meu pai está mentindo, meu pai está contando histórias, depois que meu pai morreu e eu fui aos arquivos do DOPS levantar a ficha dele, estava lá, na primeira apreensão, eles aprenderam muitos romances, eram tais romances da capa vermelha, coisas que não tinham nada a ver, um dos livros, inclusive, se chamava O Lírio Vermelho, era um romance, acho que o Pulissa, do DOPS, que eram semi-analfabetos, olhou lá vermelho no título, um garfou, e aí, em homenagem ao meu pai, depois que ele morreu, peguei todos os livros que herdei dele, mandei tudo em capa vermelho, e tenho muitos aqui guardados. O Fernando, você sabe essa história, não é, Luiz? O Fernando foi o responsável, talvez, por trazer uma prova de áudio de que havia tortura no Brasil. O Fernando descobriu e conseguiu copiar e conseguiu esconder numa história incrível, ele escondeu num banheiro lá dos arquivos do Supremo Tribunal Militar, cópia de áudio de um processo onde o tribunal falava, então você tinha, e tinha o tribunal, superior militar, tinha conhecimento do que havia tortura. E foi proibido, enfim, tiraram dele, mas ele conseguiu e com isso começou um processo no STF, e o STF disse, determinou que esses áudios precisavam virem a público. Até janeiro deste ano, o Fernando, eles estavam descumprindo uma ordem do STF. afinal de contas, amanhã, vai lançar o portal, quero que você fale um pouco sobre isso, e se finalmente eles liberaram todos os áudios. Vamos lá, vou fazer duas partes da minha fala. Um, um pequeno depoimento pessoal, também, sobre a vivência de como eu acabei vivendo minha memória em relação à ditadura. Porque meu pai foi preso em 64, ficou meses preso, foi presidente da Federação dos Bancários, e acabou sendo solto oito meses depois, ele morava no Paraná, Capixaba, casado com mineira, acabou morando no Paraná, e quando foi solto, foi transferido, confinado em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, aonde eu nasci anos depois, em 1973. No entanto, antes da anistia, em 79, mais antes da anistia, uma das denúncias que meu pai fez de tortura no, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, mandaram assassiná-lo. Então, fecharam o carro do meu pai e meu pai tomou 17 tiros. Foi salvo por um milagre, diria milagre, alguns podem interpretá-lo religiosamente, meu pai era ateu, então, esse milagre pode ser uma coincidência, mas o fato é que ele colocou a mão no peito e o último tiro foi em cima da mão, arrancou o dedo com o projetil e desviou, acabando, arrancando os outros dedos da mão o projétil. Eu tinha cinco anos de idade e meu pai foi atendido lá, em Ponta Porã, e nós então fomos deslocados, conseguiram alugar um avião e fomos deslocados para o Rio de Janeiro. Eu me lembro claramente da marca do meu pai entrando no avião, eu me lembro de nós no avião, eu me lembro de nós saindo no Santos Dumont com as ambulâncias e não lembro do meu pai. Então, o tamanho da violência, isso, nós já estávamos perto do fim do regime de 34, mas isso marca profundamente como a história de vida de intervenção de um indivíduo vai no mundo. Então, posteriormente, o meu irmão foi um dos médicos que operou o capitão da bomba do Rio Centro. E foi quem tirou a fotografia que identificou o capitão. Porque a ordem é que... O senhor Machado, né, Fernando? Pois é, só que a ordem era que ele não fosse identificado. Em razão dele identificar, operou, foi parte da... dele identificar, ele teve a residência médica caçada. e teve que recuperar a possibilidade de ser médico. Veja, e não é à toa que eu acabo me envolvendo anos depois, em 1997, eu descobri um arquivo que era das gravações do julgamento de presos políticos no STM de 75 a 79. É óbvio que eu estava procurando a mim mesmo a nossa história a história do meu pai, a história do nosso povo. E, neste momento, eu sabia que, apesar de já estarmos no regime democrático, nove anos da Constituição de 88, era visível que não se podia achar um material desse impunemente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi copiar uma sustentação, duas sustentações de Jornal do Sobral que denunciavam tortura, uma do Modéstia da Silveira, um advogado que foi o advogado que mais defendeu presos políticos durante a ditadura, Modéstia da Silveira, do Lino Machado, etc. e escondi isso, está no filme, o filme chamado Sobral, O Homem que Não Tinha Preço, escondi essa pequena cópia atrás do vaso sanitário do STM e consegui tirar uma cópia do índice. Bom, meu material de pesquisa foi apreendido, eu entrei com o mandato de segurança, junto com o Tristão, meu pai, que, à época, militou junto comigo nessa luta, nós tivemos apoio do Barbosa Lima Sobrinho, com 102 anos de idade, participou o Evandro Lins e Silva, à época, se eu não me engano, tinha 90 e poucos, 97, e conseguimos impedir com que o material fosse apagado, veja, nós fomos intimados, intimados, que esse material ia ser apagado, e conseguimos uma liminar no Supremo para impedir, mas por incrível que pareça, calculo, meu pai dizia que advogado é ruim de matemática, eu calculo que nós temos 26 anos desse imbróglio, depois de impedir que o material fosse apagado, o primeiro julgamento no Supremo demora quase 10 anos, começou, chegou ao Supremo no final de 97, 98, e acabou em 2007, porque o Maurício Corrêa votou contra a abertura, ou seja, um ex-presidente da OAB Federal votou contra a abertura, o ministro Nelson Jobim pede vista dos autos e fica quase 10 anos com os autos, na verdade, eu despachei, como mundo da votos, eu despachei pedindo o julgamento com o Flávio Dino, que era juiz federal assessor do Jobim e conseguiu ele colocar no último julgamento do Nelson Jobim este caso. e o Supremo, então, com o voto vencedor do Nelson Jobim e voto vencido do Maurício Corrêa, que já disse aposentado, determinou a abertura desses arquivos, pois o Superior Tribunal Militar descumpriu. Tivemos que entrar com uma reclamação que foi a Carmel Lúcia e mais 10 anos. em 2016, 2017, a reclamação foi julgada e determinado o cumprimento da decisão do Supremo com a entrega do material. Pois pegamos o material. Dois livros foram editados com ele, Voz Humana, que é um livro sobre defesa de presos políticos, e o Poder e Saber, que é um livro sobre a formação dos juristas. Vão ser relançados amanhã na UAB Rio de Janeiro. E aí, o seguinte, recentemente, ano passado, nós resolvemos que esse material tinha que ser disponibilizado de uma outra maneira, de uma maneira mais moderna. Então, nós construímos um portal que vai ao ar amanhã, dia 31 de março, um portal no qual as gravações vão ser acessíveis. Muitas já subiram, são 10 mil horas de julgamento, muitas já subiram, muitas já estão fechadas, muitos autos já estão disponibilizados, alguns já estavam no Tortura Nunca Mais, foram colocados, outros nós conseguimos. E, aos poucos, nós vamos colocar todos. E tem um blog, esse blog transforma os processos em notícia. Nós já vivemos os casos para que, fora os pesquisadores, os cientistas, possam também as pessoas comuns, vamos dizer assim, que possam ler sobre isso. Muito bem. Por que isso? porque eu disse em uma entrevista que dei que esse projeto todo deveria ser um projeto sobre o passado. Deveria ser um projeto sobre um passado ultrapassado de tortura, de desaparecimento, do assassinato, do suicidado Herzog. Mas nós realmente não sabíamos o quão presente é esse projeto quando nós vivemos os quatro anos de Bolsonaro, quando nós vivemos a tentativa do golpe do dia 8, quando nós somos retorturados com homenagem a um torturador. Portanto, é um projeto sobre o presente. Hoje, falar sobre o golpe do 64, nós não estamos falando sobre o passado. Nós estamos falando sobre uma luta que permanece, como a Zenha falou, sobre sofrimentos inclusive que permanecem nas pessoas e que tornam doente não só os cidadãos, os filhos, nós, sofremos, mas a nação. Portanto, eu diria que a Zenfro que falar sobre isso é quase uma terapia de grupo, de nação, no qual nós podemos, contando as nossas vivências e sofrimentos, tentar superar os riscos de ver vivê-las. E esse é que é o objetivo desse projeto e acho que não é à toa que o Bolsonaro chega ao país no dia 30, um dia antes do golpe. Claro. Escolheu isso. escolheu isso. Escolheu. Então, nós precisamos falar. Sim. Nós precisamos falar porque nós queremos superar as nossas dores, as dores da nossa nação e recuperar esse humanismo. nós fomos retorturados nesses quatro anos. Eu já entrevistei algumas vezes a Hilda Garendion e é minha amiga pessoal, convivo com ela. Eu sempre olho para a Hilda e falo, gente, a Hilda perdeu, o irmão perdeu a mãe para a ditadura. Olha o que é isso. Olha o que é. E continua uma militante dos direitos humanos, sempre demarca, ela não deixa que essa memória seja esquecida e ela fica o tempo inteiro relembrando. Gente, é uma dor incomensurável. É uma dor incomensurável. E assim, eu estou falando de sangue porque ela perdeu a cunhada também da forma mais bárbara de tortura, com seios cortados. É muita violência. É muita violência para um único ser humano acumulado. Vamos fazer uma lembrança? Eu estou aqui com o livro que vai ser reeditado amanhã. Doas humanas. veja que coisa se nós podemos de repente achar uma parte porque aqui é uma carta do Alex Polari de Alverga quando ele descreve as torturas que sofreu e que o Stuart sofreu. Diz aqui uma parte. Ao chegar na cela, no segundo andar, ouvi gritos terríveis no pátio que pareciam que pareciam com os do companheiro Stuart. Fazendo um esforço quase quase impossível devido às minhas condições, subi no vaso sanitário e pude presenciar uma das formas de tortura mais bárbaras que jamais presenciei. O companheiro Stuart estava sendo arrastado de um extremo ao outro do pátio de areia e pedra, todo esfolado, tendo chegado às vezes a ficar com o rosto grudado ao cano de descarga de um automóvel, enquanto um torturador acelerava, obrigando-o com isso a engolir grande quantidade de gases tóxicos e monóxicos de carbono. Continua a carta. Como não como não ler e recordar algo tão terrível? Ô, Fernando. E ele continuou a ser processado como se vivo e estivesse. Pois é. Isso é mais louco. E aí, assim, o que o Stuart fez? Gente, o Stuart era um atleta atleta, ele remava, tem um clube ali perto de Copacabana que tem foto dele, o pessoal que era companheiro dele recuperou. E eram esses meninos de classe média estudante que via a situação de pobreza, de miséria, enfim, e começou a ir para as periferias e tentar politizar a galera, levava comida. este foi o crime que o Stuart cometeu e foi assassinado desta forma, por este crime, por levar comida, por conversar com as pessoas sobre política, por tentar organizar o povo para reagir a um Estado autoritário. Conceição, uma coisa que chamou muito a minha atenção e que talvez as pessoas também não saibam foi o tamanho que foi o aparato. e aí, Fernando, isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo agora, porque há fortes indícios de que o GSI participou desse golpe do 8 de janeiro ou dessa tentativa de golpe de 8 de janeiro. O GSI que é sucessor do STNI, do Serviço Nacional de Informações da Ditadura Militar. E aí, pouca gente talvez se dê conta do tamanho. As pessoas falam que a Stassi foi gigante na Alemanha Oriental, a KGB na Rússia, mas o SNI, eu pesquisei muito por causa do meu pai e ele bisbilhotava a vida de todo mundo, inclusive de quem defendia o regime. E os delatores, quem fazia as fichas do SNI eram pessoas semelhanfabetas que botavam ali, Conceição, boatos que eles ouviam e que acabavam com a vida de uma pessoa. Por exemplo, meu pai, tem uma ficha do meu pai que diz assim, é um cara do SNI, olha, ele foi visto conversando com pessoas que falam espanhol, porra, numa praça pública de Bauru, quer dizer, não era um encontro clandestino, só estava conversando com alguém que falava espanhol, aí já é o motivo para eles levantarem todo tipo de suspeita. Por conta dessa perseguição ao meu pai, que era um militante comum desse, de trocar informação. Era a base. Ele sempre foi contra a luta armada, ele não foi de grupo armado. O máximo que ele pode ter feito, que a gente não tem certeza daquilo que ele fez, como a gente era de Bauru, ele ajudava no trânsito de gente que entrava e saia no Brasil. Essa é a nossa suspeita com o jipe que ele tinha por um período lá. Mas só por causa disso, ele era empresário e ele ficou sem financiamento do Banco do Brasil, que era essencial para qualquer empresário sobreviver na época por causa da deduragem de um vagabundo lá qualquer que botou o nome dele lá numa ficha, você entende? Isso podia acontecer com você, com o Fernando, de ouvir dizer. Então, sabe o que aconteceu com o Stuart? Aconteceu com milhares de pessoas que foram fichadas. Meu pai teve que fazer uma coisa absurda, mandar uma carta. Um primo dele, advogado, mandou uma carta para o Dópolis de São Paulo perguntando, vem cá, por acaso eu sou comunista? Ele pergunta para o Dópolis, aí o Dópolis manda de volta e fala, a gente não tem nada aqui que você é comunista, só que você teve uma apreensão, busquei apreensão na sua casa e tal, foi absurda a situação. Por quê? Ele estava precisando de dinheiro e o banco não soltava o dinheiro e não explicava por quê. E o SNI fez isso com todo mundo, com milhões de brasileiros. Então, as pessoas não têm ideia do tamanho que foi esse monstro criado pelo Golbery do Couto e Silva. E, se me permite, Azen, é o seguinte, permanências históricas de longa duração que geraram novas formas de repressão que hoje chamadas de lofermas, poderíamos chamar de guerra híbrida, que é a Lava Jato, que são as novas torturas, perseguições políticas, o que nós temos hoje, por exemplo, com os assassinatos, o que tem isso com os assassinatos dos negros pobres nas periferias? Tem a ver com permanência de polícia política. O que é o filme Tropa de Elite se não a permanência da política política? O grupo de termínio. Desculpe ter interrompido, mas só para dizer o seguinte, nós não estamos falando só de passado. Sim. nós estamos falando de coisas que permaneceram. Até porque, Fernando, você que tem uma experiência de advogado sabe, aí nesse processo de fazer o livro, eu fui ler toda a história do DOPS. O DOPS surge em São Paulo, num governo, lá pelos anos 20, num governo de cafopultores que estavam preocupados com a imigração de italianos, que começaram a trazer as ideias fora do lugar, que eu chamo. e então a gente vai descobrindo, quando estuda o DOPS no Brasil e a polícia política brasileira, que ela tem uma longa história. Ela vem lá de trás, dos anos 20. Ela começa muito antes da ditadura de 64. Então, é por isso que você vê a sobrevivência da ditadura pós-64, de que fala, inclusive, aquele livro que o Safatle é um dos organizadores, é o que resta da ditadura, é isso, é a polícia militar submetida não ao governador de Estado, de fato, mas ao Exército. Então, quando você faz uma leitura histórica de longo prazo, você entende muito mais o Brasil. Você passa a olhar para antes de 64, você passa a olhar para a polícia política que o Vargas usou para mandar a Olga Benário para a Alemanha. Isso é um episódio mas era muito comum naquele período arrancar as unhas dos comunistas, de que qualquer um que fosse contra o governo, sindicalistas, etc. Isso não começou em 64. É a história do autoritarismo do Brasil. Como nós somos uma sociedade super autoritária montada para reprimir os três P's. Aí você pode usar o que você quiser. Pode pôr o 4P, que é o petista também. Mas é isso, a gente vê a história do Brasil pela história da polícia política brasileira. E se me permite, Jazém, já já vou ter que sair porque eu tenho um outro encontro. Se me permite, eu tenho falado nos últimos dias que nós precisamos usar o termo correto, talvez agora, para o bolsonarismo e para o lavajatismo, o mourismo. E o termo é integralistas. você foi a 37. Então, são integralistas. Não são nada mais, nada menos do que os integralistas com novos nomes. Aliás, as conexões históricas são muito interessantes. Porque quando você vê o padre Kelmo nos debates, que virou uma piada, e façam o seguinte, pessoal, dê um Google sobre o padre Kelmo. vocês vão ver que o padre Kelmo foi da juventude integralista. É verdade, bem lembrado. Eles são todos integralistas. E o que são os integralistas? Para aqueles que não têm esse conhecimento, porque nós temos vários tipos de pessoas escutando, você tem historiadores, cientistas, como tem estudantes, pessoas... Os integralistas não são nada mais do que os nazistas da América Latina. os nazistas tupiniquinhos. O Bolsonaro é um nazista, é um integralista. Fernando, você obviamente sabe que o partido nazista fora da Alemanha, o partido nazista, foi o maior partido nazista do mundo fora da Alemanha aqui no Brasil. Sim, no Brasil. E de longa duração, minha gente. E não é... Desculpe, só porque vou ter que sair já já, mas é o seguinte, não é à toa como a gente tem que fazer as conexões histórias. Que o seguinte, que quem assina o impeachment da Dilma foi o Miguel Reale Júnior. Cujo pai... Mas quem é? Me responda, para os nossos ouvintes. Quem é Miguel Reale Júnior? Quem foi o seu pai? Fala você sobre ele, vai você ter mais conhecimento do que eu. Não, que nada, mais conhecimento. É o seguinte, é... O fato é que o Miguel Reale, o pai, foi de fato um integralista. Era da ação integralista do Brasil. É o brasileiro. Portanto, Azenha, a todos que nos escutam, conhecer história, conhecer... Não há dia melhor para lembrá-la do que nessa virada para o dia 31. É fundamental para entender que essas lutas lutas que nós estamos vivendo hoje, que nós vivemos nos últimos quatro anos da eleição, e a luta que nós estamos vivendo para manter a democracia, são lutas que nós já estamos fazendo há muito tempo. São as mesmas pessoas com caras novas. São as lutas dos nossos pais, dos nossos avós. É isso aí. Fernando, querido, muito obrigada. Vai para outra live, porque eu sei que chega no 30 de março, 31 de março, 1º de abril, porque o golpe, na verdade, foi 1º de abril, viu, gente? Isso. Até isso, eles têm vergonha, porque foi no dia da mentira. Mas eu tenho... Um grande abraço para você também, obrigado por você convidar. Espero que a gente esteja junto em breve. Estaremos. Eles são muito solicitados. Azen, agora ficamos nós dois, bora lá falar do 8 de janeiro. A gente não teve justiça de transição com a ditadura militar? Será que a gente vai conseguir, Azenha, fazer memória, verdade e justiça do 8 de janeiro? Eu acho que, assim, esse aí foi um grande defeito. Se a gente tem um defeito, é esse de não ter feito justiça ao longo da história toda. Essa polícia política a qual me refiro, que foi montada aqui em São Paulo, começou, é o Carlos de Campo, que era o presidente de São Paulo. Ele primeiro montou o DOPS aqui, ele era um representante dos cafeicultores, dos latifundiários, então é uma questão de classe, né? E como a luta de classes não está superada no Brasil, é uma coisa que vem lá de trás e nós não conseguimos. A ditadura acabou de uma maneira em que ela acabou colocando no poder José Sarney, que era um homem da ditadura. Então, foi uma falsa transição, na verdade, né? A ditadura deixou muitos, deixou tudo, ela acabou sem acabar, ela acabou se desmanchando na Nova República, com pessoas ligadas à ditadura em cargos-chave, pessoas ligadas à UDN que deram o golpe no João Goulart, dentro do poder, praticamente. Então, nós vivemos essa situação de não termos tido punição aos torturadores, praticamente nenhuma, e é por isso, Fro, óbvio, que você estava observando, não sei se foi você ou o Fernando, que o bolsonarismo ressurgiu, as cinzas estavam muito quentes ainda, e ele pegou fogo rapidinho assim, olha, com as pessoas defendendo as pautas como se a ditadura não tivesse acontecido, o que é realmente assustador, né? Você vê o discurso, os discursos que eu tenho visto, que precederam o 8 de janeiro para fazer um documentário aqui para a Fórum, me preocupam muito, porque as pessoas falavam antes do 8 de janeiro em intervenção militar, em artigo 142, é a sobrevivência da ditadura, que precisa ser interpretado pelo STF para dizer que a intervenção não pode ser dos militares, que eles não têm o poder moderador, mas a ambiguidade do artigo 142 é a sobrevivência da ditadura dentro da Constituição de 88, uma das mais avançadas do mundo, é um exemplo. Então, foi por isso que hoje a gente viu esse renascimento do bolsonarismo com uma força tão violenta de 40% dos brasileiros, da maioria votando dele em 2018, de 40%. Ele perdeu muito, acho que com o 8 de janeiro, inclusive, mas com uma parcela bem razoável da população brasileira. Aliás, a volta dele hoje foi meio fiascão, né? Eu achei você. O que você achou, Furo? Eu achei um fiasco, eu acho que dou uma festa com mais gente. Se eu chamar a galera, vai juntar. Eu também dou uma festa com mais gente. Vai juntar mais gente. Pô, o cara me escolhe uma data, a gente sabia disso e vem preparando. Quando você vai no submundo do bolsonarismo, nos grupos de WhatsApp, Telegram, eles estavam fazendo uma campanha há um mês, pelo menos, né? Quando você olha no monitoramento de ai, o grande mito vai voltar no dia 30 para nos salvar do comunismo, etc. E foi aquele fiasco, minha gente. Eu acho que parte deste poder absurdo, sem o lavajatismo, a gente não teria eleito Bolsonaro. A Dilma, na verdade, você vê os ataques ampliarem de uma maneira muito absurda. quando a Dilma instala a Comissão da Verdade. Com certeza, Fro, é... Quando você faz enfrentamento... Com a Comissão da Verdade, que deixou os militares malucos, né? Sim. E aí você ainda tem essa velherada de pijama, porque a zenha militar no Brasil é uma casta muito privilegiada, né? Com aposentadoria que você, como historiadora, obviamente sabe. O Exército, houve períodos em que o Exército brasileiro teve um mix. Ele tinha progressistas, ele tinha gente, à esquerda, inclusive, né? Mas, assim, a primeira vítima, a primeira vítima da ditadura militar, logo nos primeiros dias de abril, a Comissão da Verdade revelou isso, foi o militar. Sim, sim. Então, assim, foram mil. Então, o que que eles fizeram? Essa limpa que eles fizeram, limpa, entre aspas, né? Pós-64, aposentando, demitindo, prendendo alguns, mas, principalmente, aposentando, ou se não andando para posto distante, isso teve um impacto muito grande, teve no que a gente viu subsequentemente, porque aí, quando se formou a Escola do Rio de Janeiro, que é a formuladora da Doutrina, ela foi formada sob influência dos Estados Unidos com a Doutrina de Segurança Nacional e isso subsiste nas academias até hoje. o Exército deu uma superguinada para a direita. Então, nós pagamos o preço por isso depois da ditadura, dessa limpa ideológica que foi feita com o Exército que não representa a sociedade brasileira, o Exército não representa a amplitude, a diversidade da sociedade, do pensamento da sociedade brasileira, é um Exército de extrema direita e, por isso, o envolvimento, por isso que teve... Ô, Fro, imagina se eu e você fôssemos acampar na frente de um quartel por qualquer motivo. A gente ia ser descorraçado no primeiro dia. se não fosse posto para dentro e torturado. Torturado. Então, assim, só teve acampamento em frente do Exército porque o Exército deixou, apoiou, quis, talvez não como instituição, não formalmente, no papel, mas apoiou fortemente o Bolsonaro e não deram o golpe, talvez, por terem pensado, não saiu uma geólica ou a força porque eu ainda não consegui determinar, mas certamente houve resistência dentro do próprio Exército porque não ia dar certo. Uma quartelada não ia dar certo. Só por isso, porque, caso contrário, estava tudo preparado. As tentativas foram várias e houve a tentativa final com forte, forte apoio, como tem se revelado diariamente, do cara, do general, que, curiosamente, foi ajudante de ordens do Silvio Frota, um cara que já tinha tentado dar um golpe dentro do golpe para evitar a anistia, para evitar a abertura política de 1985. Enfim, é uma pessoa que tem experiência nisso. Tem tecnologia, né? Já tinha, ele já tem a tecnologia de fazer e as investigações estão apontando o dedo na direção dele. Muito bem. E como é que está em termos de financiamento, Zin? A gente está conseguindo... que precisa de viagem, precisa de pesquisa, precisa fazer entrevista, precisa saber várias coisas. Olha, o departamento está indo, está indo devagar, mas está pingando. Eu acho que é importante, porque a Fórum, como você deve ter visto, ela teve acesso a uma testemunha que hoje, eu diria que é a testemunha-chave no processo do 8 de janeiro no STF. Essa é uma autoridade, já depois no STF, é a testemunha principal nesse momento dentro do processo do STF, e essa pessoa é muito próxima, ou pelo menos conhecida, do Henrique, nosso jornalista baseado em Portugal. E o Henrique trouxe na Fórum, desde lá de trás, desde muito antes dessa testemunha se apresentar, para depor, relatos dessa testemunha, porque no 8 de janeiro esse agente foi para o Palácio do Planalto e viu tudo acontecendo, ele viu a ação ou a inação de quem deveria agir, e ele viu gente do GSI articulando, então ele tem muito a dizer, e ele vai dar um depoimento para a Fórum. Aí o Rovai disse assim, olha, vamos fazer esse documentário de pouca maneira, porque é um documento histórico que a gente precisa deixar para as futuras gerações. E eu fiz uma pesquisa bem profunda e você olha assim, hoje eu finalizei um pequeno vídeo que vai ser mostrado para os nossos entrevistados e você vê toda a articulação, você vai ficar espantada quando você vê esse vídeo de sete, oito minutos, que é assim, como é que é possível que o Congresso militou pelo fechamento do Congresso. Você vai ficar espantada de ver falas feitas numa reunião dentro do Senado brasileiro por deputados e senadores bolsonaristas, uma coisa muito impressionante, impactante, não é? O Rovai olhou, assistiu, ele tinha que dar aprovação, vai ser mostrado para os nossos entrevistados antes das entrevistas, e aí ele mesmo falou impactante isso, eu não tinha prestado muita atenção nesse evento, eu falei, é, porque assim, aquilo ali não desabou do céu, aquilo foi uma coisa muito construída, foi construída lá com o documento que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, foi muito mais do que um tititi de bastidor, foi uma coisa muito organizada para se dar um golpe mesmo, e é engraçado que esses oito minutos condensam todos os argumentos que eles tinham para dar o golpe, e na ação do Congresso, Xandão com um decreto, com investigações ilegais na visão deles, e o nove dedos, como eles dizem, que não queriam, que não aceitavam de uma maneira nenhuma, tinha tido fraude na eleição, Lula não tem condição de ser presidente, enfim, os argumentos que eles brandiram para levar ao oito de janeiro, que foi uma situação muito assustadora. Você estava onde, Fro, naquele dia? Em Brasília. Eu estava voltando, eu tinha ido para a Chapada dos Readeiros depois da posse, e exatamente no dia oito eu estava voltando, e quando a gente, eu estava um pouco distante, quando começou os ataques, e já na final da tarde, chegando em Brasília. Quando eu começo a acompanhar, aí eu vejo coisas assim, tipo, eles tiveram acesso à arma. Espera um pouquinho, como é que sabe onde está a arma? Então, tem coisas ali, a Zenha, que para mim é tão óbvio, tão óbvio, que tinha que ter... Sabe quando tem aqueles assaltos monumentais em apartamento, com segurança, não sei o quê? Se não tiver alguém de dentro participando do negócio, não rola, entendeu? Não é óbvio. Conceição, e você, quando tem essa multidão, se você coloca quatro caras lá que sejam do métier, eles fazem a multidão fazer o que eles quiserem. Você sabe disso, não é? Aqueles quatro caras que vão, que sabem como se portar e que vão nos lugares certos, que fazem uma atuação certa para conduzir. Você não precisa de quatro mil para dar um golpe. A gente chama isso de P2, não é? Os P2. Os P2, é isso, você matou a charada. Você precisa do GSI, dos P2 do GSI. Você precisa de um pequeno grupo. Você se lembra de 2013, não? Da denúncia dos infiltrados. É isso. É assim que se dá um golpe. Você bota meia dúzia de caras articulados, acabou. A multidão vem atrás, porque eles sabem onde ir, o que fazer. Aquela ideia de explodir a bomba perto do aeroporto de Brasília, aquela ideia de destruir as torres de transmissão. Aquilo não é coisa de amador. Tentaram, inclusive, as refinarias. Tentaram as refinarias. São atos terroristas, não é? Sim. Atos terroristas. Tem que lembrar que o porão da ditadura, que não foi desfeito depois que a ditadura acabou, ele sobreviveu, ele se ligou ao bicho. Tem um livro ótimo escrito no Rio de Janeiro por um colega do Globo que fala isso. Como que os militares do porão da ditadura saíram do porão e foram trabalhar com os bicheiros, com os contraventores para ganhar dinheiro da segurança. Eles sobreviveram e o porão sobrevive até hoje. Esse porão do Heleno, é essa turma que tem muito conhecimento dessas técnicas de agitação e que faz os serviços sujos. Eles estão aí até hoje. E para quando é esse documentário? Quando é que a gente vai poder assistir? Olha, eu presumo que dentro de dois a três meses. A gente não quer fazer uma coisa corrida, a gente não tinha compromisso com a data do oito de janeiro, porque a gente queria realmente fazer uma coisa mais reflexiva, porque a gente teve uma cobertura muito grande. Em segundo lugar, você sabe que está em andamento uma CPI muito interessante e pouco noticiada no Distrito Federal. Então, também, a gente não quer que seja um documentário muito datado. A gente quer esperar um pouco também para que as investigações evoluam. E elas estão, curiosamente, evoluindo na direção do que essa fonte da fórum, que vai dar a sua primeira e única entrevista para a gente, para o documentário, elas estão evoluindo na direção do que ele vinha dizendo. A Carta Capital publicou ontem ou hoje que gente do acampamento esteve com o Heleno alguns dias antes de todas as confusões começarem em Brasília. Se não me engano, alguns dias antes da diplomação do Lula. Então, assim, as coisas vão começando a tomar uma forma... Estão caminhando todas na direção do que essa pessoa, esse agente, contou para fórum com exclusividade. Já foram feitas cinco ou seis reportagens com as informações passadas por ele. E, da mesma forma que eles faziam no passado, essa onda... O Marcelo, no começo aqui da live, estava contando que... e você também chegou a falar, trovoava e ia para debaixo da cama. E o Marcelo falando do período dos quatro anos do Bolsonaro, que muitas vezes ele pensou em sair do país porque o adoecimento foi muito grande. Da mesma forma, eles espalharam medo tentando evitar a posse do Lula, a festa da população. Eu estava ali e as pessoas estavam apavoradas quando sabiam que a gente estava indo para Brasília achando que a gente ia morrer. Eu falei, gente, essa é uma coisa que eu acho, Azenha, que nós precisamos tirar, tirar de vez, enterrar. A gente tem que enfrentar esses bandidos, literalmente é isso, porque se a gente se amedronta com essas pataquadas, com essas tentativas, aí eles vencem mesmo. Então, a minha decisão... Tem uma base muito forte, eu viajei muito pelo Brasil no período do Bolsonaro, então eles têm uma base popular, a primeira vez que a extrema-direita tem uma base popular porque a gente estava falando dos integralistas, mas os integralistas como partido, o partido integralista, ele ganhou só uma vez uma eleição numa prefeitura no interior de Santa Catarina, me fugiu o nome da cidade, se era brusque, enfim, algum leitor, talvez possa, algum internauta, talvez possa nos lembrar. Eles ganharam a eleição apenas no... Então, a extrema-direita, eleitoralmente, ela nunca foi tão forte no Brasil, agora sim, a extrema-direita conseguiu eleger em circunstâncias especiais um presidente da República, eu acho, conseguiu eleger um governador em São Paulo, embora esse governador não tenha se apresentado como um bolsonarista raiz, mas eu não sei, eu não sei se a extrema-direita sozinha tem força no Brasil, mas eu tenho visto uma articulação que me parece muito forte do Moro e da Lava Jato, da turma do Moro e da Lava Jato, de volta ao ninho bolsonarista, que causa uma certa preocupação, porque eu fico imaginando que o Bolsonaro quer fazer para as próximas eleições o que o Lula fez para poder ganhar a eleição, uma frente, uma frente com os liberais, uma frente com a direita liberal, e isso fica muito perigoso para a esquerda, porque você viu, você testemunhou que no governo Bolsonaro, por mais que críticas liberais tenham sido feitas a ele, ao comportamento dele, ao negacionismo dele, no que nos interessa mais que a questão da economia, eles bateram palma e ficaram muito caladinhos. E isso, Azenha, é uma das coisas que, para mim, é de difícil entendimento. Quando você olha os regimes nazistas, fascistas, e vê uma base popular que havia, você entende porque eram governos que, de alguma maneira, o Estado tinha uma participação muito grande e popular. Mussolini fez a forma agrária. Você anda... O Hitler fez lá as rodovias, e o Hitler tirou muito proveito da humilhação que foi o Tratado de Versalhes para a Alemanha. E recuperou. O povo veio para o lado do Hitler por causa disso. Recuperou a economia. Recuperou a economia. é tão humilhada, tão humilhada, que o Tratado de Versalhes acabou criando as condições para a ascensão de um cara como o Hitler na Alemanha. Agora, ele teve sucesso econômico relativo naquele início de governo dele. Mas você falou uma coisa. O Rodrigo Vianna, outro dia, me mandou um artigo que é muito interessante. Eu vou te mandar. Que é o seguinte. O bolsonarismo é um novo tipo. A fratura da globalização faz nascer dois tipos de neoliberalismo. Nos países centrais, o neoliberalismo e uma extrema-direita estatistas, como é o Trump nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. O Estado do investimento em ponte. E, na periferia do sistema, um neoliberalismo, uma extrema-direita entreguista. E... É o Bolsonaro. Então, assim, é muito curioso. Você fez uma observação perfeita. Porque o Mussolini e o Hitler tinham estados fortes. Aqui, não. Aqui, o bolsonarismo é, no capitalismo da periferia, com a globalização fraturada, um nacionalismo fake, de entreguismo. Quer dizer... E que trouxe a fome. E que trouxe a fome. Por isso, eu acho que é tão complicado, e talvez seja a grande questão no governo Lula, a recuperação da economia, fazer esse enfrentamento com o Banco Central, tentar baixar os juros, tentar tocar a roda da economia. Porque, assim, essas mesmas pessoas que votaram no Bolsonaro votaram também no Lula em outros tempos. O que a gente tem no lugar, nessa globalização que esfacela tudo, tira todos os direitos, você bota essa coisa moralista. Então, o sujeito mal está conseguindo sustentar a família, o que ele quer? A mulher é dentro de casa, para cuidar do fio. Entendeu? Porque não tem política pública. Então, vem esse discurso, o retrocesso que a gente vê hoje com base popular, ele é um retrocesso porque você não tem Estado. Então, você fica exigindo dos que têm menos força nesse jogo, coisas... E essa ideologia horrorosa que, se você não vai para frente, é porque você não lutou. cadê o seu mérito? Deus que ajuda, você não tem fé. E vai para fora. Então, assim, romper isso também passa pela inclusão das pessoas e recuperação da educação, etc. Porque os mesmos... Quem acha, Zen, o que a gente viveu em 2016, que em tão pouco tempo a gente derrotaria eleitoralmente, ao menos, com o Lula preso, que em 80 dias, essa turma veio para fazer terra arrasada de qualquer projeto político desenvolvimentista. É, na verdade, assim, vem o Temer, o Temer lá de trás, o golpe de 16 foi muito bem articulado, porque o Temer entra, o Temer faz uma reforma tramalista prometendo milhões de empregos que nunca apareceram, o Temer muda a Petrobras por dentro para criar dificuldades, depois vem a lei das estatais, que você não pode indicar ninguém ligado a um partido político para a Petrobras, ou seja, ela fica completamente na mão do mercado. Essa era a ideia, era a entrega do pré-sal da nossa grande riqueza, que poderia ser o motor da destruição da Petrobras, que poderia ser o motor, e o Lula fica com as mãos amarradas, de um lado na Petrobras e de outro lado na... Na dependência do Banco Central. O Banco Central, então, assim, sem dizer da Eletrobras também, porque é outro absurdo, porque a indústria brasileira dependeria de energia barata para competir no mundo industrial, porque o que nós estamos vendo em todo o mundo agora... Quem foi que falou isso que foi uma observação muito boa? Não sei se foi o Haddad, alguém disse isso, eu ouvi, é tanta informação que a gente recebe hoje, alguém fez essa observação que é fato, o mundo está se mexendo, o mundo está se mexendo com a globalização implodindo, você tem os blocos sendo formados, o mundo se envolvendo para a Ásia, e, ao mesmo tempo, você tem eleitos para tocar em estados nacionais que estão muito ligados nessa questão de reindustrializar, de produção interna, etc. O Brasil é um dos poucos países que está completamente fora, em que a elite resiste absurdamente a uma tentativa de reindustrialização. é uma longa tradição de escravagistas, de engenho, de café monocultores, espontadores. Eles olham tanto para os Estados Unidos, mas eles não olham para o que o Biden está fazendo. O Biden está com um superprojeto de industrialização para tentar alcançar a China que está com 800 quilômetros de trens bala. O Brasil não tem nenhum, o Brasil só tem um trem vagabundo, ligando Vitória a Belo Horizonte, se não me engano, que é um trem que a Vale, na verdade, faz. Olha só o nosso atraso. O Brasil importa fertilizante sendo o país agro do mundo. O Brasil fecha a fábrica de fertilizantes. Ele ficou muito atrasado em relação aos outros. Ele foi andando para trás e o Bolsonaro acabou de enterrar qualquer tipo de política. E agora o Lula tem uma grande dificuldade e, se não der resultados, ele perde as eleições. Nós perderemos as eleições daqui a quatro anos, porque a eleição vai para o resultado econômico, porque a situação econômica é muito difícil no Brasil. Você está vivendo isso, uma situação muito grave. A inflação deu uma mainada, mas o desemprego ainda é alto. O Brasil não está bombando como bombou durante os governos do Lula. E eu não sei... Mas os primeiros anos do governo Lula, em 2003, há 20 anos atrás, não foram céus de brigadeiro, não. Não, foram difíceis. Foram difíceis. Eu acho que hoje, com o anúncio do Haddad, pode ser que as coisas comecem a caminhar. A dúvida minha sobre o anúncio do Haddad é que eu acho que ele está muito dependente de um aumento de arrecadação para combatendo sonegação. E eu não sei se ele tem força política para fazer isso dentro do Congresso. Por exemplo, ele precisa assumir o controle do CARF. Isso foi judicializado e está no Supremo Tribunal Federal. Tem 600 bilhões de reais a serem recebidos e recebíveis de grandes empresas. Não é de Zé Mané, não. De grandes empresas. Ele depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu achei que o plano dele, o projeto dele, para dar certo, depende muito de um aumento de receita que não vai vir do aumento da atividade econômica, porque o freio está no Banco Central. Ele está jogando muito num aumento de receita a partir do combate à sonegação e de cobrar essa dívida que eu acho que não vem. A chance maior talvez seja um Lula conseguir investimentos da China sem... Porque a China, como você sabe, nós fizemos junto os programas da Nova África. A China, na África, investiu muito dinheiro e nunca pediu para diminuir o Estado. Por isso que eles investiram tanto, porque o FMI sempre tinha condicionante e a China chegava e falava, o que vocês querem? A gente precisa fazer aqui a rodovia, faz aí a rodovia. Nós damos dinheiro, inclusive, você lembra, eles às vezes levavam os operários, o que começou a dar confusão na África para os chineses. Para acelerar a obra, na questão de língua, idioma, eles também levavam os seus próprios operários para fazer uma obra rápida. Mas eles fizeram isso e eles têm o dinheiro e eles têm uma coisa que interessa muito ao Brasil, que é capacidade de transferir tecnologia. Isso para nós é impressionante. Outro dia, eu fui na CPTM, daqueles trens, e aí um engenheiro da CPTM me chamou para ver o trem chinês e ele comparou um da Alston na oficina, estava o da Alston e um chinês. Ele falou, vem cá, põe a mão aqui por dentro dessas dobras de ferro, vê se você acha algum lugar de junção no trem chinês. Eu passei a mão e falei, não tem, não tem, esses caras são loucos, eles conseguiram fazer o trem como se ele fosse só de uma peça de metal. E por isso que o trem deles vai durar 20 vezes mais do que o outro que está, as emendas estão todas lá visíveis, entendeu? Os caras deram um salto tecnológico incrível num pequeno espaço de tempo e nós podemos tirar proveito nessa viagem com o Lula, assim, é a esperança, né, a esperança. Eu também, eu também vou por essa linha, eu acho que conseguir alguns investimentos e tecnologia, a gente pode começar a deslanchar, porque desenvolvimento no Brasil sempre foi o Estado que impulsionou. Nunca, querem sempre privatizar depois, né, que o Estado impulsionou e construiu. O Estado jogou bilhões na Petrobras, furou poço que não deu certo para tudo quanto é lado, furou poço do Brasil inteiro, não deu, não saiu, não saiu. Aí, quando a Petrobras achou o pré-sal, aí todo mundo quer fazer, bom, não, vamos entrar nesse negócio de risco que eles dizem, né, esse negócio de risco, o pré-sal está lá, não tem risco nenhum, e aí que eles fazem a entrega, porque o grande investimento já foi feito por nós, que botamos o nosso dinheiro lá para a Petrobras furar o poço, aí descobriram, eles privatizam, assim foi Carajás, Carajás só foi privatizado, depois já estava tudo descoberto, eles já tinham todos os mapas, o que tem aonde, a... A Eletrobras, a Vale, né, o sistema de telefonia do Brasil, até Correios, esses caras que iam privatizar, meu Deus. Eles iam privatizar o Correios no momento em que as encomendas estão explodindo no mundo inteiro, e tem país que privatizou parcialmente o Correio querendo pegar de volta, porque é muito dinheiro entrando no Correio, aí eles querem privatizar, você entende? E na telefonia, que tanto fala, eu já discuti muito com o liberal, dizendo, não, a telefonia, se não fosse, a gente estava comprando linha até hoje. Gente, a telefonia, ela foi privatizada no momento que surgiram os chips, que todo mundo sabia que ia ter o celular, é por isso, e o Brasil tinha tecnologia interna para desenvolver os seus próprios celulares, as suas redes de celulares, foi por isso, eles tomaram da mão grande, não, peraí, o Brasil vai desenvolver o celular, não, 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 e dá isso aí, é isso aí, e aí nós estamos entregues a três empresas estrangeiras que levam todos os lucros, que não são nem empresas, são apenas uma fachada, tem um departamento que faz a recolha do dinheiro, e o resto é terceirizado, quarteirizado, quinterizado, whatever. A venha, essa elite brasileira e esses políticos a serviço dessa elite escravocrata, queria privatizar a casa da moeda, então, isso já faz a nossa síntese, companheiro, eu preciso terminar esse programa que daqui a pouco vem ensinar a Menezes com o Broco, é sempre um prazer enorme estar com você, eu quero você mais vezes no Foz do Salto. O prazer foi meu, finalmente você me chama no programa, eu estava ficando brava. Não é que eu vejo você no Rová, eu vejo você no Miguel... O Rová está explorando, olha a minha casa aqui, olha a mudança, eu não posso nem arrumar a minha mudança, porque o Rová fica me alugando o tempo todo. Essa em São Paulo, lá no centro? Eu comprei um apartamento e vim para o centro para morar com o povo brasileiro, eu estou muito feliz de falar sinceramente, saí do Higienópolis, vim para o meio do povo brasileiro, tem muito bolsonarista aqui no meio do povo brasileiro também, inclusive um dos meus porteiros é um bolsonarista doente, mas que já está mudando de lado, porque eu estou na lab em cima dele, mas gente muito boa, são dois paraibanos aqui meus porteiros, são pessoas ótimas, e eu estou muito feliz aqui, mas eu não consegui até hoje desfazer a bagunça, quer dizer, já consegui o básico, eu estou com uma luz de abajur aqui, e eu queria fazer daqui um estúdiozinho com uma iluminação, mas não deu tempo, porque é muita coisa, e olha a bagunça, para escondê-la, eu tenho... Você está usando o plano de fundo, né? É lógico, é um plano de fundo, porque tem livro, tudo ocupando esse lado, tem roupa aqui, então esse fim de semana eu preciso dar um gás aqui para aparecer, para poder tirar esse plano de fundo aqui. Nós dois estamos vivendo isso, eu estou num processo que metade das coisas estão em São Paulo, metade estão aqui. Sim, você com obra, você fazendo grandiosas obras, como chama aquela banheira, as joias do Bolsonaro, depois vão aparecer aí no seu apartamento, se procurarem bem. Seu bobo. Gente, eu venho muito, meu amigo, por isso que a gente faz essas brincadeiras todas, a gente já trabalhou juntos, somos amigos de longíssima data, um querido, um querido, sim, mora no meu coração e eu adoro quando ele vem aqui, parece que a gente está conversando como a gente conversa sempre. É verdade. O programa vira um pouco assim, a gente matando a nossa saudade. Então, eu queria agradecer ao Atenha, ao Marcelo que entrou do aeroporto, ao Fernando Fernandes, que é sempre um querido, sempre um velho histórico. É uma ótima entrevista, vai dar muito corte essa entrevista do Fernando. Ele é maravilhoso, as leituras, ele faz uma coisa muito forte, as histórias que ele viveu, essa do banheiro, eu acho uma coisa mais fascinante. e ele não abre mão, ele continua na luta, foi o cara que mostrou a geopolítica da Lava Jato, tem muita contribuição. Muito articulado, ele fala bem, tem história, tem conteúdo, o Fernando, eu sempre gosto de aparecer junto com ele, porque eu fico aprendendo. Então, está bom. Azeia querido, Amada, a gente precisa se ver, você prometeu de me fazer uma... A semana que vem, a gente vai se ver. Beijo imenso para todo mundo, para você, para que nos acompanhe até o momento. E a gente vai terminar com um videozinho do Teseu, que hoje teve um problema técnico e não conseguiu entrar, ele quis demarcar, falar sobre esta data. Então, Guilherme, solta o videozinho, boa noite para todos e fiquem aí que já vai começar a querida Sinara Menezes no Brocô. Oi, pessoal. Infelizmente, eu não consegui conectar aqui. Eu tenho um evento agora no sindicato também. Fiquei tentando conectar durante esse tempo. Mas eu queria primeiro agradecer sempre a Maria Flor pela parceria da revista Fórum, mas falar da importância do tema, né? Todo 31 de março ele tem que ser descomemorado. E nós temos a volta do presidente Fujão próximo a essa data, para querer causar alvoroço e, enfim, inflamar aqueles que ainda não têm um raciocínio lógico e acreditam na terra plana. Mas, naturalmente, o nosso papel quanto cidadãos e cidadãs que prezam pela democracia, nós temos que cumprir o papel de falar do terrorismo que aconteceu durante os períodos duros do golpe militar, de todo o ódio que foi colocado na sociedade durante os últimos tempos e, principalmente, a gente debater com a sociedade de forma clara e aberta, recontando a história. Recontando a história não só desse período agora, né? O golpe que teve de 64, como os golpes que foram de 8 de março, de 8 de janeiro desse ano, que eles tentaram um novo golpe e tantas outras vezes que os fascistas vão tentar enquadrar e querer tirar da população a nossa liberdade. Mas a nossa liberdade ela será defendida pelos trabalhadores e as trabalhadoras e nós, como petroleiros, sempre fazemos questão de ressaltar a importância da democracia e de defender a classe trabalhadora, defender os mais pobres, porque sem justiça social não tem democracia. Então, um abraço, bom debate para vocês e muito obrigado por participarem do Fórum Sindical que é um espaço da democracia, um espaço de todos e vocês serão sempre bem-vindos. Um abraço. Um abraço.